Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, galera, como eu falei pra vocês, né, tropa? Hoje eu vou focar mais em avançar a bancada, galera, aprender a dinamite ali, aprender a C4, aprender rocket, aprender roupa, aprender arma, essas coisas, galera. Pra gente focar, né, tropa? Mas focar em que, Alfa? Focar em raid online, galera, em PVP, é isso mesmo, tropa. Eu quero focar em raid online nesse jogo aqui, galera. Quero ficar o pró dos player, bem. Ovo cozido, mas na sexta? Quantos dias tá aí? Deve tá estragado já, não? Platin! Bom, estragado não, comi do mesmo jeito. Platin! Ah, esses zumbis aqui. Ah, galera, lembrei. Eu lembro desses boots aqui, eles eram os mais apelão que tinha, né? Não sei agora, né, tropa? Mas pra mim, eu lembro do teste Alfa, pra mim ele era os mais apelão que tinha, tropa. Pra mim eles eram mais apelão do que a própria freira ali, né? Não sei se é freira ou é médica, enfermeira, sei lá o que que era aqui dali. Enfim, é aquela mulherzinha que fica ali chorando, né, tropa, aqui no pátio. Falando isso, daqui a pouco a gente já vai achar ela aqui. Uma coisa que eu percebi aqui, galera, é a questão do áudio do jogo, tropa. Ficou simplesmente perfeito, tropa. O áudio que eu falo é a questão do barulho, né, galera? Ficou simplesmente muito bom, tropa. Até agora não tem nada pra reclamar do jogo, galera. Simplesmente nada mesmo. É a questão de rodar em celular, galera. Tá rodando simplesmente liso, né, tropa. Não dá pra saber exatamente, né, galera? Porque agora eu tô com outro celular novo aí também. Então não dá pra saber em relação ao outro celular, né, galera? Aqui no... Ó, ela chorando aqui, galera, ó. Vou até fechar essa porta aqui, bem. Ó, até o choro dela ficou mais bonito, tropa. Bom, não sei se o choro é bonito, né, mas ficou mais legalzinho, né, galera? Ficou mais realista a mulher chorando, ó. Tá sobendo a testa dela. Toma, tomou 71. Ó, já ficou esperto. Já vem pra cima. Liberadão, tomou... Ah, errei. Lascou, tropa. E aí, vem pra cá. Ferrou, agora já era. Ah, tropa. Será que ela... Bom, ela vai quebrar a porta, né, galera? Ué, cadê o loot? Ah, já chegou aqui, meu Deus. Mas não é possível. Socorro. Ah, tropa. Pera aí, dá pra matar no facão. Aí, galera, ó. Só tinha mais 3x. Bom, galera, eu vou ter que pegar meu loot. Eu acho que eu vou conseguir matar essa freira aí com... Essa mulher, né? Não vou falar freira nem médicos, não sei o que que é isso. Eu vou matar essa... Esse monstro ali, galera. Essa mulherzinha. Com um facão, tropa. Se eu tivesse com a vida cheia, eu teria conseguido matar. É só ficar se movimentando, galera. Porque ela dá umas mãos usadas, né? Igual que tipo o Avenger, galera. Lá do outro jogo. O Avenger não. O Mutante EG, né? É só você ficar se movimentando bem na hora que ela vai dar a mão usada, galera. Você consegue se desviar e dar uma faca usada, já era. Caraca, tropa. Muito top. Não precisa nem de arma pra pegar... Pra pegar a Ember. Ember não. Ember, né? Essas médicas aqui também. Meu pai do meu. Ai, daqui, bicho. Ah, o outro me fez ar aqui. Eu cuspi no fogo de novo. Pratinho. Engoli um cigarro, foi? Cuspi no fogo no Alphaben. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver aqui em cima. Ver se eu acho alguma arma, né, galera? O certo é fazer de 12. Ah, 12, galera. É a melhor arma que tem pra você fazer essas... Essas noivas ali, ó. Ah, noiva, galera. Lembrei. Antes era noiva, né? Agora eu não sei o que que é. Se mudou, né? Ou se continua noiva ainda. Eu acho que deve ser noiva, né, galera? Porque é feia demais aí. O noivo, de certo, abandona ela no altar. Ela fica ali chorando. Pratinho! A choradeira, bem. Ninguém quis casar com ela, coitada. Ela fica ali chorando. Achando que alguém vai ter dó dela. Ninguém vai ter dó de você não, minha filha. Você é muito feia. Ou é bonito, né? Mas só que o berro não presta não, galera. Imagina essa mulher. Imagina você, Pratinho. Ela se casada com essa mulher aqui, com esses gritos loucos que ela dá aqui, ó. Olha isso. Meu Deus do céu, Pratinovski. Imagina essa mulher gritando perto de você todo santo dia, Pratinovski. Você morre ou você desiste da vida, né, Pratinovski? Eu não sei qual é a diferença, né? Mas tem alguma coisa aí, Pratinovski. Ah, já chegou aqui. Meu Deus. Aí, ó. A mão usada, galera. Tá vendo? Só se desviar bem, não acaba de dar a mão usada. Aí, ó. Fácil demais, tropa. Só mais uma vez, ó. Acabou. Morreu. Tá vendo, tropa? Muito fácil de fazer, galera. Muito fácil mesmo. Ela dá uns gritos loucos. Ela até é bonitinha a noiva, né, galera? Só que ela dá uns gritos muito feios, né? Imagina, Pratinovski. Eu vou ser casado com essa noiva aqui, Pratinovski. É todo dia gritando no seu pé do ouvido, Pratinovski. E mais ainda, viu? Vai te dar umas mãos usadas aí todo dia. Pratinovski vai chegar todo arranhado, bem. Ah, achei um pneu de carro aqui, tropa. Meu pai amado. Vou fazer o quê com esse... Ah, já sei, galera. Eu acho que alguém pegou o carro, capotou, ficou só com o pneu na mão. É igual uma piada. Eu lembro que tinha uma piada de um cara que foi dirigir e chegou em casa só com o volante na mão, né? Eu acho que o cara que contou essa piada é porque na cidade dele tinha muito buraco no asfalto lá, galera. E o imposto era muito alto. O cara falou que tirava o carro da loja até que ele chegava em casa e chegava só com o volante. Porque o resto do carro ficava tudo dentro dos buracos na cidade. É, Pratinovski. É o buraqueiro, bem. Mas de novo esse zumbi, tropa. Não é possível. Mas ficou bem melhor do que antes, galera. Antes eles eram muito apelão, tropa. Muito apelão mesmo. Eles ficavam guspindo fogo um atrás do outro, tropa. E sem falar que eram muitos deles no mesmo lugar, né, galera? E agora não. Agora se você ver aqui, até agora eu achei dois ou três só. E eles demoram a guspir fogo, tropa. Não é tudo da hora. E também não tira tanto dano, né, galera? Tira bastante dano ainda, mas não é tanto igual era antes. Pra mim ficou bom, tropa. Pra mim não tem que mexer mais em nada. Mexer muito também fica muito fácil, né, tropa. Aí não acaba ficando sem graça. Botou uma caixa ali atrás. Depois eu pego, ó. Ah, meu Deus. Só foi falar. Ó, zumbi infeliz. Acho que ele guspiu, é... Engoliu combustível. Hein, que pratinho safado. Engoliu combustível, daí o Alpha veio e colocou um cigarro na goela dele e agora ficou cuspindo fogo. Aí ele ficou com raiva do Alpha. É aqui, Black. Deixa eu cuspir fogo em você. Ixi, tá cambaleando. Ah, galera. Já descobriu o segredinho dele. Já sei o que que é, tropa. Ele não tomou... Não foi combustível, não, Pletinovski. E nem fumou também, não. O que aconteceu foi o seguinte. Ele tomou água amarela, galera. Ó, forja? Não, não é forja não. É lareira. Ele tomou água amarela, tropa. Por isso que ele tá cambaleando. Daí ele foi... Tomou água amarela muito forte, né, bem? E aí foi inventar de fumar um cigarrinho, né, Pletinovski. Então que ele foi acender. Aí ele, em vez de acender o cigarro, errou porque tava muito cheio de água amarela, né, bem? Aí ele foi acender o cigarro e acabou acendendo a boca. Aí agora ele fica cuspindo fogo a vida inteira. Pletinovski. Ó, tô provando o PVP já, hein, tropa. Trocando o PVP de bação já pulando e tudo mais. Essas caixinhas... É tipo uma caixa de arma, ó. Nossa, galera. Boa. Thompson. Boa, tropa. Melhor arma de início do servidor. Acabou, galera. Acabou. Já temos uma arma top das top. Agora vamos pegar a drop também, né? Meu amigo. Nossa senhora, galera. Muito legal. Bom, faz isso. Eu vou dar liberação, galera. Vou dar uma olhada nos outros lugares do mapa, né, tropa? Ver como é que se movimentou o mapa, alguma coisa aqui que mudou, né? Quero conhecer o mapa primeiro, galera. Porque na hora que eu focar no jogo... Agora já comecei a focar, na verdade, né? Mas eu tenho que descobrir qual é o melhor lugar pra poder fazer base, tropa. Porque eu fiz só um jarvan até agora, né? Eu tenho que ficar dando liberação no mapa. Ver como é que... Como que tá o mapa por aí. Pra mim dar... Ver qual é o local melhor pra mim fazer base. Eu tenho que fazer um local onde tem bastante loot, né, galera? Onde eu consigo loot fácil. Principalmente corda, né? Que tá difícil pra conseguir. Então eu tenho que fazer minha base no localzinho bem top, né, tropa? Bom, vamos levar pra base esse loot aqui, galera. Vamos dar liberação. Ai, socorro! Meu amigo. Quase que eu morro, tropa. Bom, vamos pra base. Vamos guardar esse lootzinho aqui, galera. Depois eu vou... Acho que eu já tenho até peça pra prender ali a Thompson na bancada mesmo. Não vou nem precisar aprender a fórmula dela. Quer dizer, eu vou aprender a fórmula, né, galera? Mas vai ser direto na bancada. Deixa eu já colocar... Cadê? O que que falta? Cadê? Não, não é aqui, não. Pesquisar aqui, ó. É, ó lá, ó. Só falta a Thompson, ó. Caraca. 600 pés pra prender a dinamite, tropa. Mas eu vou prender. Não tem o que fazer, né, tropa? E aqui? O que que tem aqui? Cadê a Thompson aqui, ó? Boa. 225. Ah, não. Já vou prender. Pronto aí, ó. Já temos a fórmula da Thompson. E já temos uma também pra poder atirar nos Platinowski, né? Bom, galera. Voltei a farmar rua. Consegui bastante peça aqui já, galera. Consegui até matar um Platinowski no bastão ali, tropa. É, nem comecei a gravar porque tava de noite, né, galera? E não deu tempo. O Platinowski já chegou metendo a... A paulada, né, bem. Aí eu peguei um pedaço de pau também. Dei na nuca do Platinowski e consegui matar ele, tropa. Peguei bastante peça, galera. Já dá pra me prender aqui a dinamite, né? Então já vamos fabricar a dinamitezinha. E agora vamos começar... Vamos continuar farmando cor... É, farmando rua, galera. Porque eu preciso ainda avançar a bancada, né, tropa? Eu acho que eu não vou conseguir fabricar a dinamite se eu não tiver avançada a bancada, né? E é 1.200 peças só pra intermediar a bancada, tropa. E aí depois tem que avançar ainda. Avançar eu não lembro quantas peças que é. É, prontinho. Já temos a dinamite prendida. É, uma coisa que não veio, galera, no jogo aqui foi a questão da bomba óleo, né, tropa? A bomba óleo não veio no jogo nessa atualização. Nessa teste beta, né? Eu espero que eles coloquem, galera. Isso daí é uma coisa que eu... Sei lá, galera. Pra mim, acho que ficaria perfeito se colocarem isso daí, tropa. Porque não faz sentido, galera, se eu usar, por exemplo, uma dinamite numa porta de madeira ou numa base de madeira, de pedra por aí, né, galera? Então tem que ter, sim, uma bomba um pouco mais fraca, né, tropa? Uma que você usa só a polva, né? Sem usar dinamite. Quer dizer, sem usar explosivos, esse tipo de coisa. Então, galera, e dando liberação pelo mapa por aí? Olha só. Nasci aqui perto, galera. Tem um airdropzinho. Tá com as coisas vermelhas aqui ainda, ó. Então não sei se alguém já pegou, né, galera? Ah, já pegou lá. Tem gente lá. Ah, caramba, tropa. Ah, tem dois caras ali, ó. É, mas eu vou arriscar. Vou tentar pegar esse drop aqui, galera. Ah, eu vou tentar. Só sai daqui com airdrop. Mas não sai daqui pelado de jeito nenhum, Platinowski. Tomara que venha uma sniper, galera. Eu preciso muito da sniper, tropa. Fazer aquela... Aquelas salas onde tem aqueles guardas lá, tropa. É muito bom aquilo lá. Bom, mas pior que tem que ter a 8x também, né, tropa? Aí você mata ele de longe e eles não conseguem te acertar. Eu vou ficar rudeando aqui, galera. Até acabar o tempo do airdrop ali, ó. Não acabar o drop, eu vou lá correndo com o cavalo. Só para do lado, pega o loot e sai correndo. Olha, já tá acabando o tempo, ó. Vou conseguir, vou conseguir. Boa, o zumbi tá focando o cara. Boa! Vai, acelera, acelera. Pega tudo, ó. Não deixa nada, pelo amor de Deus. Acelera, acelera. Peguei tudo, tropa. Acelera, bem. Acelera, acelera, acelera. Peguei o drop, galera. Peladinho, sem nada. Meu amigo Platinovski. O cara tá armado, galera. Ele tá com o Thompson. Que platina burra. Porque platina, porque isso não matou o zumbi, Platinovski. O zumbi tudo focou nele, tropa. Ele se lascou. Ele vai vir atrás de mim. Vai atrás de mim até lá na base. Vai perder todo o tempo da vida dele. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu, vai.